Olá, me chamo Geisly e hoje vamos falar sobre as catracas avícola e rodoviário. A Robustec possui uma variedade de catracas no segmento avícola e rodoviário, com uma diversidade em capacidade e tamanho. Para o segmento avícola, temos catraca para movimentação, suspensão e tração de cargas, como cortinados, comedouros e bebedouros. Já para o segmento rodoviário, temos as catracas fixas, móveis, cider e cegonheiro, utilizado para tensionamento das cintas de amarração de cargas. Quer saber sobre esses e outros produtos da Robustec? Acesse nosso site www.robustec.ind.br. Robustec, evolução em movimento.